Você que tem o sonho de tirar uma motinha pra fazer isso aqui, ó Você que tem seu sonho, mano, corra atrás, vá lá e faça acontecer, velho Nenhum sonho é impossível que você não possa realizar Afinal de contas, rapaziada, se Deus colocou no seu sonho, no seu coração, é porque é possível de realizar sim Se eu conseguir, por que que você não vai conseguir, meu parceiro? Fala pra mim aí, quem foi que disse que você não vai conseguir? Voltamos e voltamos pra fazer barulho e muita gritaria, viu? Então segura, rapazão, que depende de montão Ui, só na frente legal E não chega pra cá fechando mais não, ó, olha aqui, ó Chega pra lá, meus parceiros, deixa o cara passar, se o cara tá feliz Salve, família! Fala, galera, como que vocês estão? Não, pessoal, é só, hoje vai ter um motovlog pesado pra vocês, daquele jeito E detalhe, pessoal, já tirei o filtro da moto pra gente fazer muito barulho hoje Quer dizer, vou tentar, né? Hoje vai ser o quê? O nosso primeiro vídeo da nossa série motovlog aloprado, mano Enfim, tem essa doideira aqui, não vi nenhum vídeo desse no YouTube ainda Falei, quer saber? Vamos fazer um negócio diferente aqui Já que a gente tá fazendo um motovlog de Vitória da Conquista Sendo um dos maiores canais de motovlog da cidade Decidimos fazer o seguinte, motovlog aloprado Vamos lançar uma nova série aí no YouTube Que é vídeo aloprando mesmo de moto, pessoal Então acompanha, vem junto comigo Vou mostrar até pra vocês como que tá a moto Olha só como que tá essa moto, né? Com a minha caixa preta ali no fundo Vocês viram uma moto branca Com o baú no fundo, vocês já sabem que é quem DPN da Honest, né, pai? Esqueça tudo Já tirei o filtro dela fora Tirei o filtro mesmo, rapaziada Olha ali, ó O filtro já tá aqui, negão Vai fazer barulho hoje sim Aqui é o filtro fora, falando nisso Tô até precisando trocar isso aqui, viu? Só a poeira, só a borra do café Tá só a borra do café mesmo ali Com o nosso farolzão aí, ó, de estribo Olha aí Chama, que hoje vai ter motovlogzão aloprado De CX-160 Então se você é novo por aqui, pessoal Já se inscreva, deixa o seu like, o seu comentário Vem junto comigo Porque hoje vai ter motovlog aloprado Salve família Bom tom, hein, paizão Chama, que agora da tarde não bota vlog novamente E se não for pra fazer barulho, aí a gente nem faz, viu? Chama, olha o cantinho quebra-mola E aí, rapaziada Conceição, todo mundo bem? Bora, filhão Sai da frente que o trem bala tá passando Vixe, segura que a moto tá sem freio E aí, família, voltamos com nossos motovlogs daquele jeito E hoje estamos com o meu paizão Sem filtro Tirei o filtro da moto, rapaziada Mas raquei o filtro mesmo Hoje eu tirei tudo Falei, ah não, velho Hoje nós temos que fazer barulho Porque hoje é dia de motovlog aloprado Nova série do canal Novo quadro E outra coisa, família Eu passei uma semana aí Grimpado, ruim Sem poder fazer vídeo Sem poder fazer nada E agora só de raiva Voltamos e voltamos pra fazer barulho Muita gritaria, viu? Então segura, rapazão Que depende de montão Só na frente, legal E não chega pra cá fechando mais não Olha aqui Chega pra lá, meus parceiros Deixa o cara passar Se o cara tá feliz Se o cara voltou pros motovlog Esse dia eu passei aqui Com o escapamento esportivo Foi de noite Foi de noite, amor? O que a gente passou aqui Tá botando federal? Foi de noite, não foi não? Foi E aí só pra avisar pra vocês Que voltamos com barulho na cena Não sei se tá tendo blitz ali Tô com o escapamento lá em casa Que talvez eu tá colocando ele novamente Mas eu não quero nem saber, pai Agora é motovlog aloprado E nós estamos como? Sem filtro Meus parceiros Tô como cheio de dor de cabeça Viu, véi? Mano, tô com uma dor de cabeça pesada Ainda tô me recuperando da gripe Mas eu não quero saber de nada Quero saber de barulho Mata vlog aloprado É, nós meu parceiro Valeu Tiraram o radar daqui Racaram o radarzão daqui Que tinha Tinha um radar aqui, hein, véi? E olha o barulho Segura a melodia, viu, rapaziada? Quando a gente tiver de ronda A gente não vai ter conversinha, não, viu? Chama! Quero ver barulho E o ressonho, meus parceiros Me pedir o barulho Ah, depende Não tá fazendo mais barulho Ninguém quer ir lá no YouTube Aí, ó Do lado do posto da polícia ainda, ó Vamos respeitar, né, pessoal? Respeitar as autoridades Que nos protegem no país É ou não é? Tem que respeitar Aí sua moto vai lá Se é assaltado Você vai recorrer a alguém A os homens da lei Então respeita E um corte de giro Mano, a moto tá barulhenta demais, véi Eu quero fazer suada Só não tô correndo muito Porque eu tô comendo Lá na garupa Mas eu vim sozinho, véi Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer motovlog de noite Noturno Barulhando Valeu, meu parceiro É nóis Não sei dar grau Mas barulho Mas faz Agora é mó melhor fazer isso aqui, véi No sinal, viu Eu vou pra onde? Vou pegar a pista? Vou pela Freire de Amin, não Vou pela pista Eu falei barulho Chama Que nós voltamos pra cena Pra barulhar Se não for assim Não presta Olha o cara Parece que tá batendo o pezinho A moto morreu, foi Aí, meu Deus Aí, agora pronto A voz tá ruim, né, meus parceiros A vozinha tá ruim, véi Mas eu vou recuperar Vou recuperar logo Logo, não vai fazer mais barulho ainda Minha voz tá ruim, véi Que eu gripei Aí eu quero fazer o seguinte Se eu não sarar por bem Por remédio Eu vou sarar É por mal mesmo Que agora eu vou fazer barulho Eu vou gritar Vou cortar de giro Não quero saber Mota a vaga aloprado Olha, pessoal Pelo menos uma vez na semana Na terça ou na quinta-feira Eu vou sair assim, ó Pra fazer um vídeo pra vocês Mota a vaga aloprado E não vai fazer barulho, véi Eu não quero saber Fazer bagunça mesmo Vou botar escapamento Quero mandar até um salve aqui pra gostar Vou botar nosso grupo Pro whatsapp Novamente Pra gente fazer os nossos rolês noturno Que a gente fazia antigamente Quem lembra, véi Era todo domingo Era certo Não era nem rolê noturno Não era rolê de uno mesmo Nem rolê de dia, véi A galera era doida Nós saí daqui Arrastavam umas 4 14, 15 em moto, véi A gente saiu nos domingos E era só rolê e resenha E vocês quer ver rolê e resenha, né Fala pra mim aí Vocês quer ver rolê e resenha, não quer Vocês quer ver rolê e resenha, não quer Vocês quer ver rolê e resenha E resenha em barulho, né Vocês quer ver rolê e resenha em barulho Pois vai ter, viu família Aí ó, vou pedir pra esse vídeo aqui o seguinte Rapaziada, meta de 100 likes nesse vídeo Quero pedir pra vocês a metinha de 100 likes Se eu estivesse sozinho aqui Até puxava um grão, né Mas minha esposa não gosta não Eu tenho que respeitar ela No máximo o que a gente faz Eu vou fazer só motoblog de barulho E aí ó, você que tem o sonho Ixi, olha o carro ali ó Todo escuro Será que você... Você quer um viatura Se fosse... Você que tem o sonho De tirar uma motinha Pra fazer isso aqui ó Você que tem seu sonho mano Corra atrás Vá lá e faça acontecer Nenhum sonho é impossível Que você não possa realizar Afinal de contas rapaziada Se Deus colocou no seu sonho No seu coração É porque é possível de realizar sim Se eu conseguir Por que que você não vai conseguir Meu parceiro Fala pra mim aí Quem foi que disse Que você não vai conseguir Vai em frente Em direção ao seu objetivo Que eu tô assento por você E aí ó Um dia foi eu Que já passei de frente a ronda Falou véi Quero pegar uma motinha pra mim Pra mim fazer meus rolês Fazer meus vídeos Abri um canal no YouTube E aí eu consegui né véi Então abri um canal no YouTube Hoje a gente consegue ser O maior canal de motovlog De vitória da conquista E aí já mudamos o nome né rapaziada Agora é DPN da Ronest Por que que eu mudei né Porque a gente falou Essa Ronest aí véi Vamos lançar sim Não vai demorar não Cês vão ver como é que vai ser A bruta véi Só o cano Desbravando tudo aqui nessa cidade Todo mundo vai conhecer A DPN da Ronest Na hora que a gente pegar mesmo Aqui nesse final de semana Pra dar uma volta Nesse anel viário véi Você tá doido Ninguém vai segurar Não vai entender nada Na hora que só ver a Ronest Zona só o cano passando Derrubando tudo No Brasil Passa até no sinal vermelho Se tiver passando aqui ó Com a rabeta Eliminador de rabeta Tem que acostumar com o barulho Eu já falo logo pra vocês Se acostumem com o barulho Porque de Ronest Não tem conversa não E aí família Cês tão gostando desse vídeo Aqui a moto No vlog aloprado E aí eu vou vir sozinha Pra fazer também a parte 2 Vou fazer sozinha Porque hoje eu tô com minha esposa Aqui na garupa Falei com ela amor Não me estranha hoje Porque hoje eu vou fazer barulho Barulheira Vamos cortar de giro Ela já não gosta Respeita nós passando parceiro Primeiro deixa nós passar Quando depende Se é de passar E vocês passam Olha o outro Tudo errado Tudo errado O cara parou o carro Na faixa dos motoboys É brincadeira Falar pra vocês Viu minha vozinha aqui Já tá indo pro pau Já viu Quantos minutão de vídeo 9 9 minutão de vídeo Aí família É o seguinte Rapaziada Hoje é um rolê Bem curto mesmo Motovlogzão aloprado Daquele jeito Que vocês gostam Tô ruim ainda da voz Mas tô nem aí Vai falar O negócio é o seguinte Se é pra fazer motovlog Já fiz motovlog Nessa situação de pior Viu E vocês ali Tá vendo ali O cara ali Fazendo Uber de moto Que quer ver Eu fazendo Uber de moto Tô pensando em fazer o seguinte Eu vou fazer Uber de moto Não vou cobrar essa corrida não Imagina a cara do passageiro Quando ele souber Que ele tá andando de moto De graça De graça Com o DPN 77 O YouTube Bambam Bambam Mas aí rapaziada Tô muito feliz Família Que a gente voltou Se você também gostou Desse vídeo aqui Já faz o seguinte Deixe o seu like Deixe o seu comentário Também já se inscreva Segue o Instagram No canal Tá na descrição DPN 77 Honest Não DPN da Honest Agora né Esqueça tudo Família Deixe o seu like O seu comentário Já se inscreva Me dá uma mensagem Lá no Instagram Que eu vou seguir você de volta Fala que vem através Do vídeo do YouTube Que eu vou dar uma olhada Pra você Tudo bem Os rapaziada É nóis Falou Valeu Até o próximo vídeo E fui DPN hoje Diretamente limitado Na conquista Para todo o Brasil Chama Tchau Tchau Tchau